Boa noite, está começando mais um Rede Brasil Show aqui na sua Rede Brasil de Televisão. Tá curioso pra saber o que terá nesse sábado à noite? Então confira só. Ah, então é assim, eu tenho treinado bastante, sabe, pro todos os dias, tal. Gente, ele está no meu camarim, eu não tenho nem mais privacidade. Tá usando a minha roupa, a minha calça, a minha... O Jorge, calma aí, Jorge. Viu? Tá muito legal o RB de hoje. E a gente começa já fazendo uma pergunta. Você largaria tudo para viver em uma aldeia hippie? Já experimentou passar dias em um lugar paradisíaco? Nossa equipe foi conhecer o primeiro reduto hippie do Brasil. A beleza das praias, dunas e rio de águas quentes chamou a atenção dos jovens no final da década de 60. Eles, influenciados por um movimento que se espalhou pelo mundo, criaram uma comunidade hippie no Brasil. O local escolhido foi a praia de beleza indescritível. Arembepe, Bahia. Veja a primeira parte do nosso vídeo. Arembepe é uma praia localizada no município de Camassari, onde possui uma área reservada para a mais famosa aldeia hippie do Brasil. Sua beleza já encantou personalidades como James Joplin, Mick Jagger, o cineasta e ator Romo Polans, e baianos como a cantora Simone, o grupo Novos Baianos, e Tom Zé, que visitou o Arembepe quase que intocada, antes mesmo de ser conhecida como aldeia hippie. Entre os moradores mais antigos da aldeia está o artista plástico Luiz Serqueira, que conheceu o Arembepe e até hoje vive em harmonia com a natureza. E o que é melhor, de portas abertas. Chegou aqui no espaço Usina de Arte, me falaram que aqui é a casa do artista plástico Luiz. E a gente vai entrar, vamos invadir, né, porque portão aberto, serventinha da casa. Vamos entrando. Esse cachorro aqui vive uns 200 anos, é mentira, a minha é a sua Luiz. Tchau Luiz, até a próxima. Obrigada pela recepção. Valeu, tchau. Muito legal, né? Daqui a pouquinho tem mais aldeia hippie pra vocês. Chegou a vez do Porto Estreita com Daniel Araújo. Ele tem conquistado milhares de fãs no YouTube e também nas igrejas de todo o Brasil, se apresentando com humor gospel. Veja só o que ele vai aprontar dessa vez. Fiquem com o Evangelista Nível Hard. Tá bem, pastor? Olha aí, Caio, é você. Oi, tô. Tá da hora. Rapaz, você tá evangelizando na rua, né? Tô, tô. Tá bacana. Como que tá lá o evangelismo? O evangelismo tá bombando. Eu vi você esses dias lá na praça, assim, bem de longe, mas vi. Sério, pastor? É, eu achei um pouco agressivo, assim, não? Eu acho que é isso, a pressão sua. Só faço o necessário mesmo. Só prego o amor. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí porque a galera do Contra Sena aprontou tudo em uma academia aqui de São Paulo. Isso, desse jeito, aqui, comigo, respirou, legal. Aqui do outro lado, agora, isso. Voltamos com o RB Show e agora você confere a segunda parte da nossa aventura pela Bahia. Passar alguns dias nesse paraíso custa pouco. Os moradores oferecem hospedagens para turistas e espaços para campings com diárias que variam de 10 a 40 reais. Um lugar simples onde é a natureza o principal meio de convivência. No caminho para a casa do Ivo, passamos por uma singela pousada à beira-mar. Então, quando você quiser dar um tempo da cidade, sair do estresse... Lá tem um rio de águas calmas. Um rio de águas calmas. Tem um pôr do sol de mar. Quem pensa que os moradores vivem apenas no marasmo está enganado. A vida dos nativos, além de festa, é de trabalho e conservação da natureza. A aldeia realiza todo ano o FICA, Festival Internacional de Cultura Alternativa, que acontece todos os anos em janeiro, durante a lua cheia. Muito bom, né? Fácil acesso e barata estadia. Vale a pena conhecer. Você, faz academia? Gosta de ficar bombadão ou bombadona? A galera do Contra a Cena vai mostrar que agora a moda não é ficar bombadão. E sim, ser um frango fino. Você quer ver o resultado de tudo isso? Veja só o que eles aprontaram. Legal! Ótimo, vamos lá! Legal, vocês são as duas novas alunas aí, né? Que se matriculou. Isso! Legal! Qual é o seu nome? Juliana. Juliana. E como que tá sendo a sua dieta, Juliana? Bastante carboidrato, proteína e zero açúcar. Zero açúcar. E o seu treino? Duas vezes por dia. Duas vezes por dia. E o seu nome? É Kelly. Kelly, você me fez alguma pergunta? Eu quero saber o seu treino, minha filha. Ah, então, é assim. Eu tenho treinado bastante, sabe, pro? Todos os dias. Aí quando eu vejo que minha perna tá ficando grande e tal, aí eu sei, né? Que eu tô ficando gostosa, você tá vendo? Ah, gostosa, gostosa. É porque assim, eu vou explicar. Na minha outra... Parou, parou, parou! Não preciso mais saber de nada, filha. Vendo os resultados aqui, eu... Infelizmente, não tô contente. Vem cá. Dá uma voltinha. Para aqui, parou. Jorge, vem cá. Isso daqui é resultado... Resultado de mal treino. Resultado de mal treino. Ó, você quer ir com essa cara grande desse jeito? Você quer que as pessoas te respeitem nessa vida? Então, acorda pra vida, minha filha. Você que é essa cara grande, isso vai ser ousada. Não vai ter marido, não vai ser casada. Boa, garota. Dois. Isso. Vai, três. Vamos lá. Sequência, vai. O que é? Tá com vergonha? Tô com vergonha. Tá com vergonha? Tô com vergonha. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Não tem jeito para essa galera mesmo, né? Eu gostei da dancinha. Tá com vergonha? Tô com vergonha. Tá com vergonha? Ó, essa moda vai pegar, viu? Falando em vergonha, o que será que meu repórter Jorge Berigo está aprontando nessa hora? Jorge, cadê você? Boa noite, pessoal. E aí, eu sou o Eliezer. Vou estar hoje aqui na Rede Brasil, no programa Super Maneiro, onde vocês vão conferir uma pauta incrível. Conto com vocês, um super beijo e até lá, hein? Tamo junto! E aí, digo eu, filhoto. Gente, ele está no meu camarim. Eu não tenho nem mais privacidade. Tá usando a minha roupa, a minha calça, a minha... Não, mentira. Jorge, calma aí, Jorge. Rupert Rupervaro. Robertval o personagem. Roberval, tá. Ruperval, tá. Você pode colocar o meu celular porque eu preciso fazer uma ligação. Que sacanagem. E aí, dá tchau para o povo. Ô, galera, ó. É tudo mentira, ele está brincando. Essa roupa é minha, tem patrocinador. Olha lá. É que a TV a gente tem que aumentar um pouquinho, né, gente? Mas tá por aí Eliezer aqui na Rede Brasil No nosso programa E eu espero que vocês acompanhem a gente Porque senão a gente não cutuca vocês no Facebook Um beijão galera Tamo junto Tá acabando o programa E eu te espero próximo sábado com RB Show Tenha uma ótima noite e até lá Tchau